A bola já vai rolar aqui no Engenhão. E aí está, vamos lá, começa o jogo, Copa Sul-Americana. Serginho na direita, limpou, levou para o pé esquerdo, para bater e a bola saiu. A primeira chance do jogo foi do Atlético. Serginho recebeu, levou para o pé esquerdo, bateu, rasteira essa bola. Aí o Serginho contra dois, entrou na área, bateu forte, bateu para fora. Agora, invadiu a área o Serginho, expressão do Fábio Ferreira, insatisfeito com a própria marcação dele. O Serginho entrou na área, foi meio trombando até que chegou em condição do chute com o pé direito e jogou a bola para fora. Defesa do Botafogo montada, todos os 11 jogadores do Botafogo estão ali ou na área ou na meia lua. A cobrança do Felipe solta, a bola por baixo da barreira e a bola pela linha de fundo. Mancini recebe, arriscou de fora na área e a defesa do goleiro Jefferson. Isso agora há pouco, alguns torcedores vaiaram, lançamento errado do Botafogo lá para frente. A maior parte da torcida agora gritou fogo, fogo, mandou o time para o ataque. Cruzamento, bola a meia altura mais uma vez, bateu no Jonathan Zobina, cai o Jefferson solta. Parecia uma bola fácil para o Jefferson, mas ele soltou e na sequência o Fábio Ferreira conseguiu afastar o perigo e a torcida do Botafogo conseguiu respirar. O Jefferson solteu uma bola que normalmente pega firme até com facilidade, olha lá. Monta a barreira o goleiro Renan Ribeiro, barreira ainda montada fora da grande área. Ele protegeu o canto esquerdo, o Elkson toma pouca distância na cobrança. Renan Ribeiro faz a defesa, Herreira bateu, cruzado, a bola explodiu e vai a linha de fundo. Na primeira finalização do Botafogo, na direção do gol, uma bela cobrança do Elkson, bela defesa do Renan Ribeiro. Bela jogada para a área e o árbitro está marcando o pênalti. O árbitro está marcando o pênalti para o Botafogo. Mostra o cartão amarelo para o Leonardo Silva. Você vai ver de novo a jogada. Olha lá, o Herreira domina. O Leonardo Silva está à frente do Herreira. Veja ali o braço do Leonardo Silva, disputa de bola com o Herreira. E a cara de espanto do Leonardo Silva quando o Acro apita e aponta a marca penal. Olha lá. Expressão do Leonardo Silva. Depois a disputa de bola com o Herreira. É pênalti para o Botafogo com 46 minutos no primeiro tempo, moleque. É, ele deixa o braço, ele chega a acertar o rosto do Herreira. No mínimo ele foi imprudente o Leonardo Silva na jogada. No mínimo. Tem a discussão se foi o braço, se foi fora da área. O braço foi fora da área, olha lá. Verdade. Agora tem aquela discussão. Ele cai dentro da área, mas o braço, na minha opinião, a jogada que origina a falta foi feita fora da área. O braço dele no rosto do Herreira, a imprudência dele estava fora da área. Olha aí, mais uma vez o lance. Leonardo Silva contra o Herreira. A disputa é em cima. A disputa entre os dois é em cima. A arbitragem marca a pênalti a favor do Botafogo. 47 minutos. Botafogo tem a chance de fazer 1 a 0 com o Herreira. O braço verifica se está todo mundo fora da área. Botafogo já fez 2 a 1 no primeiro jogo. Tem a chance de abrir o placar na segunda partida. Vai ser autorizado o Herreira no centro do gol, Renan Ribeiro. Preparado o Herreira, abaixa a cabeça, vai para a cobrança. Correu, Herreira, bateu. Gol! Do Botafogo! Herreira, aos 47 minutos do primeiro tempo. Bateu no centro do gol. O Botafogo faz 1 a 0 no Engenhão. Rasteiro, bem no centro do gol, com o Renan Ribeiro caindo para o lado direito. O Botafogo faz 1 a 0. Num dos últimos lances do primeiro tempo. Elfson, ele vai embora. Ganhou espaço, entrou na área, levou para o pé esquerdo e colocou. Gol! Agora! Seria um golaço. Disparou o Elfson, pegou a bola no meio campo e foi embora. Levou para o pé esquerdo, arrumou para bater. Se livrou do Leonardo Silva e a bola tirou uma lasca da trave e saiu. Por outro ângulo. Aí a cobrança, vem a bola por cima, o toque de cabeça na trave. Subiu o Caio e também o Magno Alves. E a bola explodiu no travessão. Impressão que foi o Magno Alves. Olha só, Daniel Carvalho cobra. E a bola bate no travessão. Daniel Carvalho jogou, Magno Alves limpou para bater com o pé esquerdo e a bola saiu. O Beirinha já marcava a posição de impedimento. Olha lá, a posição era legal. Foi belíssimo. Acho que ele marcou impedimento, não. Ele marcou só o tiro de meta. Bola na direita, para o Caio, olhou para a área, ameaçou fazer o cruzamento. Bateu o Daniel Carvalho para a defesa do goleiro Jefferson. Defendeu com firmeza o goleiro do Botafogo e também da seleção. Ancine correu para a área esperando a bola de senhor de cabeça. Está bem perdido. O Mancine na posição de impedimento marca a arbitragem. Põe a mão na cabeça ali o Mancine. Olha lá a posição do Mancine na hora do cruzamento do Serginho. Está bem perdido ali o Mancine. O Arthur apita pela última vez. O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.